Nós nascemos com 50 franquias quando compramos o Equity, hoje nós estamos com mais de 150 já, um ano e meio de trabalho. Então assim, é uma máquina para acelerar, é uma máquina de muito forte crescimento, mas que não deixa de ter os principais pilares. O negócio tem que ser bom, tem que ser sustentado. Tem que ter um grande... O franqueado tem que ganhar dinheiro. Então para mim isso é assim, como 2,2 é 4. Se essa conta não fechar, não faz sentido. Para ele, para quem está na ponta. Para quem está na ponta, porque se o franqueado... Eu digo o seguinte, em uma rede, se o franqueado não for feliz, você não tem negócio, sua rede não existe. E o cara termina falando com você, né, Sima Exato? Ele é referência muitas vezes. Então, João, dando salto de 2010 para 2021, a gente fecha esse ano com mais de 3.300 franquias no grupo. Parabéns. Vamos fatorar perto de 5 bi de reais esse ano. Então assim, é um orgulho enorme. Maravilhoso. Eu acho que eu saí da periferia, né, e chegar aqui, sabe, é um... Você fez uma história longa, curta. Mas você sabe que o segredo, João, não é o dinheiro, não é o patrimônio, os ativos, né, que o Semenzato construiu. O melhor prazer que está nessa jornada são os milhões de empregos que a Microolins colocou no mercado de trabalho. Os jovens que eu ensinei uma profissão e coloquei para trabalhar no mercado. As donas de casa que aprendem o curso de cabeleireiro, manicure e pedicure dentro do Instituto Embeleze e que levam renda, alimentação melhor para dentro de casa, saúde, ajuda a renda da família. Isso. Porque elas montam o salão na periferia ou elas vão trabalhar num salão de beleza. Então, isso é transformação de vidas na veia. Quantos milhões de sorrisos de pessoas que tinham vergonha de falar, de sorrir, andavam assim, boca fechada, hoje elas sorriam, entendeu? Elas fazem selfie. Isso é um apaixonado, o Semenzato. Então, isso é uma transformação de vida que não tem preço, né? E é o que a gente faz. Os nossos projetos, Instituto Gourmet, ensinando profissão, quando tu ganha uma chefe de cozinha hoje, capacitada, sendo a melhor profissional que o Semenzato sempre foi, usando esse exemplo, que você seja o melhor em cada área que você atua, onde ela pode chegar? Amanhã pode fazer uma indústria, uma fábrica em casa, produzindo alimentos, fazendo bolo para vender, chocolate, panetone. É uma loucura o que é possível, né? Essa transformação de vida, né? Essa transformação de vida, né?